Mas o município recebeu os recursos de emenda parlamentar do senador Telmário Mota. Hoje aqui no município de Normandia a gente está recebendo a presença do senador Telmário Mota, aonde ele está entregando ao município, à Secretaria de Saúde, a emenda de três vans para atender aos pacientes nos transnágua à Boa Vista para fazer as consultas. Estamos recebendo aqui, concretizando, a entrega pelo senador Telmário de três vans que vão atender a população de Normandia. Vans totalmente equipadas, diferenciadas. Foi o equipamento de saúde que o senador também conseguiu, que hoje equipa a unidade de saúde da Raposa, que é um centro de referência. Fico muito feliz. O senador é um senador de Normandia, é um filho de Normandia, que falou e fez. O senador falou da emoção de estar em Normandia. Estou aqui na minha terra natal, em Normandia. Estou muito feliz, porque eu coloquei um recurso na ordem de um milhão para a prefeitura e o prefeito Gutz materializou isso no que mais o povo precisa. Com o Telmário é assim, ele fala, ele faz.